Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Você sente saudade da TV Globinho? A Fátima Bernardes não. A apresentadora jogou um balde de água fria em quem ainda não superou o fim do programa infantil, substituído pelo encontro em 2012. Em entrevista à premiação Press Award, onde foi homenageada, nos Estados Unidos, ela explicou como conseguiu convencer a Globo de tirar os desenhos do armorro de pena do Bob Esponja, Fico com uma dó, mas a aposentadoria chega para todo mundo, né, não, brincou Fátima, que em seguida falou que via um buraco na programação matinal da Globo com apenas um programa infantil e todos os outros adultos, por isso pediu a Globo para ocupar o lugar da TV Globinho. Quando eu sugeri o horário da TV Globinho, foi porque fiz uma análise da manhã da Globo. A gente começava com um telejornal local, para adulto, um telejornal de rede, Bom Dia Brasil, para adulto, o programa da Ana Maria, o Mais Você, para adulto, um programa de saúde, bem-estar, para adulto. Onde você acha que estavam as crianças até essa hora? Não estavam ali, né? Aí de repente a gente tinha que tocar um sino em casa e dizer pessoal, vai começar a TV Globinho. Corre, afirmou. Segundo Fátima, a TV por assinatura e os aplicativos para smartphones e tablets contribuíram para o fim dos desenhos na TV aberta, a programação infantil, com o grande número de TV a cabo e outros mecanismos, gadgets, foi ficando muito enfraquecida. Em contrapartida, a apresentadora pensa em abordar assuntos voltados ao público infantil no encontro e diz ter crescido o número de telespectadores jovens de seu programa, Eu não era parada quando eu fazia jornal nacional, embora a audiência fosse muito maior do que a audiência da manhã, andava tranquilamente. Hoje em dia, eu sou seguida por grupos de adolescentes que ficam falando meu nome, param, pedem foto. Acho que o povo está se acostumando com a TV Globinho aposentada. Após o fim da TV Globinho, Bob Esponja migrou para o Bom Dia e Cia, do SBT, que costuma incomodar a audiência da Globo às manhãs.